Não, tá doido, porque a mascola vai sair mais cedo, filho. Só mata ele. Ele tá aparecido, ele tá aparecido. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, 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 sai. Morreu, morreu. Para de ser escandaloso. Como assim, véi? Tu pegou o bagulho e tá falando pra mim votar, imbecil? Tá, eu tô na estrelha, pra esse cara aí. É o meu de Deus.